Olá, bem-vindos ao Congresso Virtual da Ufiba e à mesa Interdisciplinaridade e Subjetividades Desafiando a Colonialidade. Em primeiro lugar, queremos agradecer a você que está nos assistindo, provavelmente de sua casa, neste gesto de cuidado com todos nós. Estamos em um esforço coletivo para enfrentar os efeitos da pandemia que nos assola, um momento difícil que requer isolamento social e muitas mudanças de hábitos. Então, enfatizamos esta atitude altruísta e desejamos saúde a você, a sua família e a todos. Também enviamos um especial agradecimento ao magnífico reitor da Ufiba, doutor João Carlos Salles, e todas as equipes da universidade que se engajaram na produção deste Congresso Virtual, que ocorre em maio de 2020. Parabenizamos esta iniciativa que nos chama a compartilhar com a comunidade acadêmica e com a sociedade as atividades científicas de pesquisa, ensino e extensão, com as quais nos comprometemos e realizamos com afinco, resguardando a missão da universidade pública. Agradecemos também as agências financiadoras que fomentam a produção científica no nosso país, como a CAPS e a FAPESB. Esta mesa é fruto dos encontros do Núcleo de Estudos, Subjetividades e Colonialidade, que começou a se reunir virtualmente quando as medidas de isolamento social foram tomadas. Fazemos parte do Observatório da Vida Estudantil, que é um grupo interdisciplinar de pesquisa vinculado ao CNPq, com foco na vida e na cultura de estudantes universitários. As atividades do OV foram iniciadas em 2008 e agora já são 12 anos de produção de conhecimento na forma de 6 livros e 3 colóquios internacionais. Embora o quarto colóquio estivesse previsto para ocorrer em junho de 2020, tivemos que suspendê-lo temporariamente por causa da pandemia. O OV foi fundado e é coordenado pela doutora Sônia Sampaio, professora titular do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, o IAC, e também pela doutora Georgina Gonçalves, professora da Universidade Federal do Recôncavo. Para melhor situar a criação do OV, destaco aqui as palavras das professoras Sônia Sampaio e Georgina Gonçalves. É necessário dizer que o nascimento do OV se dá justamente no momento de expansão e interiorização da educação superior brasileira e logo em seguida as iniciativas que resultaram na criação da reserva de vagas para grupos subrepresentados na Uneb e na Ufiba, nessa ordem. O tema das ações afirmativas, suas repercussões e polêmicas, foi a motivação inicial para o desenvolvimento de nossas primeiras iniciativas de pesquisa nesse campo. Saindo do marasmo em que se encontrava as universidades públicas federais, após longos anos de contenção tanto orçamentária quanto de ideias, a Ufiba, principal instituição de ensino superior baiana, assume um interessante papel protagonista de mudanças e inovações que tem sido até aqui uma provocação permanente para a pesquisa. A partir da sua adesão ao programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais, reúne, cujo objetivo principal é ampliar o acesso e a permanência na educação superior. Novos cursos e unidades foram criados, vagas foram ampliadas, inclusive no turno da noite, trazendo para essa instituição perfis de estudantes antes desconhecidos. Essa diversidade e o debate que se instaura sobre a necessidade de qualificarmos o atendimento institucional e acadêmico a esses públicos praticamente desconhecidos vão impulsionar o OV a produzir novos estudos. Nesse sentido, o Núcleo de Pesquisa Subjetividades e Colonialidade tem como objetivo debater a relação entre subjetividades e sociedade, enfatizando os efeitos da colonialidade nos processos de subjetivação. A partir de uma perspectiva interdisciplinar, refletiremos sobre os marcadores sociais da desigualdade que se articulam à colonialidade do ser, do poder e do saber, produzindo diversas formas de sofrimento. Desafiar a colonialidade é uma questão que fundamenta toda a temática, instigando-nos à reflexão sobre modos de enfrentamento das várias dimensões de violências produzidas pelo racismo. Para adentrar ao tema da mesa, passo a palavra para o Cleifson Dias. Olá, boa tarde. Então, o nome é Cleifson Dias, eu sou doutorando no Programa de Pós-Adoação em Direito da Universidade Federal da Bahia e, juntamente com a professora Maria Eunice Borja, coordenamos o Núcleo de Estudos Subjetividades e Colonialidade. Restou para mim a tarefa de falar um pouco sobre esse conceito central, tanto para o nosso grupo de estudos, quanto para essa mesa, já que é um desafio à colonialidade aquilo que nós nos propomos. Eu vou falar sobre isso fazendo uso, principalmente, de autores que marcaram a década de 90 com o desenvolvimento de um grupo de pesquisa que tem o nome de Modernidade Colonialidade. Para esse grupo, a colonialidade é o resultado do legado do colonialismo no mundo moderno, também gerador do mundo moderno. Então, para os pensadores do grupo de colonialidade, o racismo, ele vai ali, esse racismo que vai se desenrolar durante parte significativa da história da humanidade, vai encontrar ali no século XV uma condição de se expandir para o resto do mundo, através do colonialismo. colonialismo, esse que vai, então, traçar novos rumos para a geopolítica mundial e para todo o sistema de vida no planeta Terra. Para Maldonado Torres, a gente pode dizer que o colonialismo, desculpa, a gente pode dizer que a colonialidade, como legado da colonização, ela pode ser percebida como a transformação do tempo em si, de um tempo histórico, cronológico, para o que parece ser uma forma de temporalidade anacrônica, para o que parece ser, por meio da qual grupos são expostos a lógicas e conflitos que são considerados como não mais existentes. ou seja, o legado do colonialismo, tendo como legado do colonialismo, o momento presente tem aqui, então, essa persistência desses elementos que compuseram o colonialismo, trazendo como contexto a colonialidade. O Maldonado Torres, num texto importante chamado Analítica da Decolonialidade, que foi publicado num livro recente aqui no Brasil, o Maldonado Torres vai dizer que a colonialidade pode ser explicada a partir de dez teses, basicamente. Então, ele vai começar lá falando sobre uma espécie de uma ansiedade causada por todas as discussões promovidas a partir dos debates acerca do colonialismo e da descolonização. Haja vista ser um debate que mexe com as estruturas de todo o saber e de toda a forma de produção do poder na contemporaneidade. Deixando muito claro que a colonialidade, ela tendo essa característica de causar ansiedade à sua discussão para a sociedade contemporânea, ela instiga uma série de negações, uma série de sublevações contra as suas proposições. Dizer também que, numa segunda tese, a gente não vai explorar todas, mas, principalmente, aquilo que dá consistência a esse conceito de colonialidade, ela tem a sua distinção do... Ela tem como paralelo, né? Trazer aqui o paralelo como objetivo do grupo da colonialidade, desenvolver o debate sobre a descolonialidade ou decolonialidade, como também é conhecido. Então, nós teríamos aí o colonialismo como a ocupação física de territórios por estrangeiros, que ali, então, iria impor toda uma lógica de funcionamento político-econômico, mas também, sobretudo, da existência do próprio indivíduo. A descolonização como um abandono desse local, a descolonização como um abandono dessa prática de ocupação física, a colonialidade como essas reminiscências que nós acabamos de falar, e a decolonialidade ou a descolonialidade como um esforço constante, e a gente vai falar sobre esse esforço a partir de agora, um esforço constante de todos os indivíduos envolvidos no processo de emancipação de territórios antes dominados para a superação dessas reminiscências, sempre como um processo um tanto quanto holístico. Ele vai destacar, inicialmente, numa tese seguinte, ele vai dizer que a modernidade e a colonialidade é uma forma também de catástrofe metafísica, que naturaliza a guerra que está na raiz das formas moderno-coloniais de raça, gênero e diferença sexual. Ele vai trazer para a gente a ideia de que, com o colonialismo, o que a gente viu nascer também foi uma deterioração da categoria do humano. Essa deterioração causava ali, portanto, um afastamento de uma metafísica que trouxesse para a gente uma unidade desse humano. Teríamos, então, um humano e um não humano no próprio humano reconhecido pela própria estrutura do pensamento europeu, que, então, iria negar a categoria de humanidade àqueles indivíduos que, então, correspondiam, ao menos do ponto de vista das suas condições de vida, à mesma categoria ali do branco europeu, trazendo, portanto, tão somente distinções fenotípicas, que acreditava ser, em que pese não haver as provas ao tempo, também genotípicas. Em seguida, ele vai dizer também que os efeitos imediatos da monenaria colonialidade incluem a naturalização do extermínio, expropriação, dominação, exploração, morte prematura e condições que são piores que a morte, tais como a tortura e estor. Vejam bem, isso é decorrente... Três minutos. Isso é decorrente da própria funcionalidade de um processo de desumanização. ele vai formar também uma ideia de uma analítica da colonialidade e vai demonstrar que essas três dimensões da colonialidade, poder, saber e ser, que vai ser, portanto, estruturado a partir da derrocada de uma metafísica comum, então vai ter que se estruturar todo um padrão novo de análise desse outro. Essas três dimensões também possuem elas mesmas três componentes básicos. O saber teria como componente o sujeito, o objeto e o método. O ser teria o tempo e espaço e a subjetividade. O poder, a estrutura, a cultura e o sujeito. Em comum, todas as três trazem a subjetividade como elemento central. Essa subjetividade ela precisa ter nas testes seguintes, se é isso que ele vai destacar, ela precisa ser encarnada em atitudes e ela precisa ser consciente. Ela precisa ser consciente para trazer uma modificação nesse espaço. Ou seja, é condição para a propositura de uma perspectiva descolonial a existência ou a formulação de sujeitos, a compreensão desses sujeitos nesse campo de disputa que será então encarnado por atitudes e atitudes que serão conscientes. Conscientes da sua subordinação no sistema que preexistiu e que num dado momento ainda então resiste em elementos em formas de organização e formas também de identificação do indivíduo. Então, para a gente a ideia de colonialidade traz, portanto, uma necessidade prática e teórica de modificação do indivíduo, da sua forma de organização de vida e também da sua construção como agentes que podem então causar modificações na sociedade. Acho que é isso. Passo a palavra para Hélder. foi dando continuidade com a nossa bancada. Meu nome é Hélder, como já foi anunciado, é Hélder Emerson Luqueiro, sou psicólogo e mestrando em psicologia. Dando continuidade, o meu tema vai falar, ou eu vou falar nesse momento sobre a representação social dos negros. E a minha fala vai basear-se em torno de uma questão norteadora. Qual a relação da colonidade na construção da representação social dos negros? Nós vamos aqui pensar a colonidade como uma lógica global de desumanização, como uma forma moderna de colonizar pensamentos, ideias, modo de ser e se comportar. Enquanto que a representação social pode ser entendida como uma imagem ou crença criada em torno de um grupo social. A imagem social construída em torno de pessoas de cor preta é fruto de um pensamento colonial e ajuda na manutenção do pensamento moderno ocidental. E com isso usou-se a desumanização como uma estratégia de dominação dos negros e assim aliviar a alma dos opressores. O pensamento europeu há muito tempo considerou a África como um continente desafortunado e abandonado que não produzia civilização e os negros chegaram a ser chamados ou tratados como escravos imoral demônios ou resignados como se fosse aquele fiel amigo fiel companheiro alguém que nunca duvidava de seu chefe de seu dono. E dando continuidade o pensamento colonial tornou-se universalista tomou conta de todos os saberes desde as questões filosóficas existenciais políticas econômicas e artísticas. Hoje surgem várias críticas e questionamentos sobre essa atuação da ciência. Seria mesmo essa ciência social elaborada na Europa e nos Estados Unidos tão universalista em suas aplicações? Já adentrando já no Brasil a literatura pós-escravista pós-escravidão foi fortemente influenciada por duas correntes de pensamento em vigência no modelo entre todos os brasileiros ambas implantadas na Europa a saber o dalfinismo social e o positivismo de Augusto Conte. A tese do dalfinismo ela defende a existência de raça superior e raças inferiores sendo superior à raça branca e inferior às escuras ou seja latinos americanos. Dessa forma sendo o Brasil formado maioritariamente por índios negros e misticos passam a ser consideradas como os inferiores tanto cultural e ideologicamente. A luz desses pensamentos é possível perceber que o pensamento ocidental associou todas as raças consideradas inferiores a um estigma e exteriores negativos e passaram a descriminação desses povos. Como um exemplo desse pensamento da alvinista e do positivismo eu exemplifico aqui o escritório Monteiro Lobato em sua obra retrata personagens de Anastácia como a analfabeta a chamada negra de estimação a negra que é tratada como uma parte da família. Então, cabe aqui também ressaltar que houve uma apropriação de vários grupos sociais minoritários que até o corpo segundo Rodrigues se tornou como uma representação da sociedade. E do mesmo modo da minha avaliação de raciocínio Gomes vai afirmar que o corpo pode simbolizar aquilo que uma sociedade deseja ser assim como o que deseja negar. Ou seja, o corpo deve ser usado em torno de maneira certa para apropriação da espécie. Ou seja, o corpo hoje só pode ser usado pelo que é sociedade ou que é aprovado socialmente. Sendo assim, Santos vai afirmar que ser negro no Brasil é frequentemente ser um objeto de um olhar veigo, veigo, amigo, enviesado e acaba se tornando muito difícil ter a pele mais escura por sofrer da esquimeração racial quase sempre. Mesmo com o passar do tempo, percebe-se que houve essa libertação das correntes corpóreas, mas não existia verdadeiramente uma libertação do nosso ser e sabedro. e por isso estamos presos em uma alienação colonial que Fanon vai definir como essa incapacidade de não podermos se constituir enquanto sujeitos de sua própria história. O saber colonial constituiu e prendeu a existência dos negros dentro de uma normativa branca europeia que também Fanon vai apontar como as diretrizes do ser humano que um pouco o Cleito acabou de falar também vai ser é ser braco ou seja para ser considerado humano nós temos que ser viver como se fosse braco porque é a normativa da nossa sociedade as relações sociais vivenciadas pelos negros não nos permitiu por muitos anos construir-se como sujeitos por isso que a teoria da descolonialidade vem definir essa ideia do não adianta apenas que mudar a ideia do sujeito mas quiçá mudar o mundo a máquina colonial construiu e depreciou o povo africano criando uma identidade uma representação negativa e assim as pessoas de cor preta dentro ou fora do continente estão presas a certos estereótipos e por sua vez desencadeiam preconceitos criou-se um divisor criou-se um divisor desconectando os negros africanos aos negros da diáspora negros da diáspora daqui falado são negros nascidos fora do continente africano e ser negro no Brasil nunca foi motivo de muito orgulho para muitas pessoas pelo fato de que a cor preta é quase sempre relacionada a coisas negativas é ser o outro e conforme aponta Dembo em sua três minutos de trabalho de conclusão de curso sobre o estranhamento e a convivência dos estudantes africanos em São Francisco do Cono e com isso muitos brasileiros não se identificam com os negros africanos ou não desejam já que os africanos são sempre vistos como selvagens que residem no lugar da fome de doenças e sensibilização concluindo que é necessário a retomada da construção do verdadeiro ser e saber dos negros e isso desperta vários sentimentos e experiências da negritude e é marcada por desprezos e pelo ódio que a branquitude projetou sobre a vida negra desde a escravidão até o dia de hoje conforme aponta Veiga esse ódio introjetado na subjetividade negra é resultado de um doloroso processo de auto-oudio ou seja os negros passaram a se odear pelo fato de não ser em negro pelo fato de ter o cabelo que ele tem ou alguma outra questão corpórea esse modo de ser saber e poder da descolonialidade surge na contramão desse discurso moderno que procura normalizar as diferenças entre sujeitos e que atribui aos negros a responsabilidade pela desigualidade sofrida que inclui as normas de prescrições para a população negra que funciona como uma máquina de agenciamento de identidade subjetividade homogêneos passivas e assujeitados então podemos concluir que a representação que existe dos negros hoje foi criada e mantida pelo pensamento moderno ocidental e a coloniedade tem essa relação direita e influencia na construção da imagem social que os negros têm hoje passo a palavra a Maeve Pâmela microfone Olá meu nome é Maeve Pâmela Souza sou formada no bacharelado Interciplinar em Saúde pela Ufiba também sou estudante de psicologia na mesma instituição e faço parte do núcleo de estudos sobre subjetividade e colonialidade então o subtema que eu vou abordar é subjetividade da mulher negra porque ainda somos invisibilizadas reuni alguns dados informações porque é um tema do qual eu me interesso e pretendo dar continuidade a essa pesquisa a princípio eu abordo o feminismo é importante pontuar o quanto as mulheres negras foram invisibilizadas dentro do movimento feminista então eu questiono por que foi necessário surgir o feminismo negro o movimento feminista negro tomou força no Brasil a partir dos anos 70 com o movimento de mulheres negras o MMN foi necessário surgir esse movimento pelo fato de demais movimentos feministas da época não incluírem a mulher negra em suas pautas para as sufragistas que foram as mulheres que constituíram a primeira onda feminista entre o século 19 e 20 onde reivindicaram o direito ao acesso político e as mulheres da segunda onda que surgem entre os anos 60 e 90 que lutaram por igualdade social e liberdade sexual as mulheres eram oprimidas de maneira igual apenas por serem mulheres elas levavam em conta somente o sexismo o argumento feminista a pauta feminista é que na sociedade considera-se que o gênero masculino é superior ao gênero feminino mas quando se diz que o masculino é superior ao feminino está sendo considerado apenas o único homem o branco afinal o gênero foi uma criação do colonialismo mas como Lélia Gonzalez disse a mulher negra não iria compactuar com uma forma de feminismo que é de afastar seus irmãos e companheiros uma vez que nós entendemos que a luta contra o racismo é prioritária se as mulheres negras são mulheres por que elas não foram incluídas no primeiro movimento né então obviamente por serem pessoas negras então antes de levar em consideração o fato delas serem mulheres a discriminação por sua raça vinha à frente enquanto as mulheres brancas lutavam para trabalhar as mulheres negras já trabalhavam quando a escravidão foi abolida as pessoas negras foram jogadas a margem da sociedade sem nenhuma oportunidade de um emprego melhor de estudos então elas continuaram fazendo o que elas sabiam fazer e o que as mulheres negras sabiam fazer? lavar, passar, cozinhar então elas passaram a ser lavadeiras cozinheiras domésticas babás e a Angela Davis em seu livro Mulheres, Raça e Classe nos traz que enquanto as mulheres negras exerciam essas atividades esse tipo de trabalho era refitado pelas mulheres brancas o serviço doméstico não está distante da escravidão porque as pessoas brancas acreditavam que esses serviços deveriam ser desempenhados por pessoas negras e quando as brancas iam para as ruas com quem elas deixavam seus filhos? com as mulheres negras que trabalhavam em suas casas enquanto as mulheres brancas lutavam por todos seus direitos as mulheres negras lutavam e ainda lutam para serem consideradas pessoas e quando as mulheres brancas falam que querem receber o mesmo salário que o homem uma mulher engenheira quer receber o mesmo que o homem engenheiro recebe quando elas falam que querem andar na rua à noite tranquilamente assim como o homem anda de qual homem que elas estão falando? qual homem estão pegando como modelo? porque o homem negro continua recebendo menos que o homem branco o homem negro também não pode andar na rua à noite é aquela frase que talvez todo mundo conheça que o homem branco correndo está com pressa mas o homem negro correndo é bandido então a luta racial o combate ao racismo é prioritário e com isso a mulher negra sofre não somente por ser mulher mas primeiramente por ser negra e o segundo tópico que eu trago aqui na segunda questão é o porquê a mulher negra é preterida então desde a época da escravidão a mulher negra é reduzida a um corpo a missa de nação brasileira se dá a partir do estupro de mulheres negras e indígenas e mesmo depois que a escravidão foi abolida o abuso sexual contra essas mulheres continuou a tecnologia e dominação de um povo em relação ao outro acontece de diversas maneiras e uma delas é a dominação de mulheres do seu rival o abuso dos seus corpos em seus trabalhos como domésticas elas eram obrigadas a escolherem entre a submissão sexual ao patrão branco ou a sua pobreza e sua família e essa realidade não está distante dos dias atuais quantos meninos brancos iniciaram sua vida sexual violando trabalhadoras domésticas e com isso as pessoas brancas são supervalorizadas o embranquecimento racial a ascensão da ideia de branquitude também se dá a partir dessa realidade afetada pelas mulheres negras a violação de seus corpos no capítulo 11 de Mulher, Raça e Classe Angela Dezes fala sobre o mito do estuprador negro que foi quando homens negros passaram a ser executados por serem acusados de estuprar as mulheres brancas mas que na maioria essas acusações eram mentiras eram falsas era só um pretexto para a execução de homens negros e com isso os homens brancos se apropriavam dessa deixa para justificar o abuso cometido contra as mulheres negras com o discurso se eles fazem com as nossas iremos fazer com as deles e com tudo isso as mulheres brancas criaram um movimento anti-estupro onde as mulheres negras foram excluídas porque elas foram excluídas porque a maioria dos abusos que elas sofriam viam de homens brancos e as mulheres brancas não iriam contra os homens brancos as mulheres negras criaram um movimento contra o luxamento dos homens negros e esse movimento só ganhou força quando as mulheres brancas resolveram se unir a elas mais uma vez as pessoas brancas são levadas mais em consideração do que as negras o que eu quero levantar aqui é que a mulher negra sempre foi reduzida a nada sua subjetividade sua emoção nunca foram consideradas em seu texto Vivendo de Amor Bell Hooks diz um trecho muito interessante que é o seguinte muitas mulheres negras sentem que em suas vidas existe pouco ou nenhum amor essa é uma das nossas verdades privadas que raramente é discutida em público essa realidade é tão dolorosa que as mulheres negras raramente falam abertamente sobre isso as mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica e são mortas de acordo com o mapa da violência de 2015 que teve como base os dados de 2013 do Ministério da Saúde o número de mortes de violência de mulheres negras aumentou em 54% em 10 anos e no mesmo período a morte violenta de mulheres brancas caiu em 9,8% as mulheres negras são 58% das vítimas de violência doméstica e todo esse levantamento que eu trouxe desde a escravidão até os dias atuais repassando pela luta feminista negra até a subjetividade da mulher negra é para expor a tripla discriminação que a mulher negra sofre como Lélia Gonzalez afirma ser mulher negra no Brasil é ser objeto de tripla discriminação uma vez que o estereótipo gerado pelo racismo e pelo sexismo a colocam no mais baixo nível de opressão ou seja a mulher negra sofre por ser mulher por ser negra e por ser pobre considerando a questão social em que a maioria das mulheres negras se encontram e eu quero ressaltar que o que foge do padrão eurocêntrico é desumanizado o negro era visto como primitivo e considerava que a escravidão era uma forma de ajudar o sub-humano a ser disciplinado e com isso relacionando a minha questão sobre a invisibilidade da mulher negra com a colonialidade é que esse padrão que foi imposto ainda persiste ou seja toda a forma de submissão da população negra ainda existente segundo dados da pirâmide socioeconômica do Diese que recebe mais é um homem branco em segunda mulher branca em terceiro um homem negro e por último a mulher negra essa pirâmide é dividida em dois grupos e não é homem e mulher é brancos e negros portanto a submissão das mulheres negras e a omissão de suas causas por parte do modelo eurocêntrico ainda é muito presente porque elas não se encaixam nesse padrão ideal e não é nem por serem mulheres e sim por serem mulheres negras passo a palavra a Vitaílma Santos Olá pessoal meu nome é Vitaílma Santos eu sou bacharel e administração pela Uneb estudante de psicologia da UFBA extensionista permanecer em formação e atuação antirracista para psicologia mestrando em estudos interdisciplinares sobre a universidade na UFBA também e vinculado ao núcleo de estudos subjetividade e colonialidade então meu subtema para esta mesa é intitulado encarnando a formação em psicologia o legado de Virgínia Bicudo então aqui eu vou apresentar algumas informações que eu encontrei durante a construção do meu projeto de pesquisa de mestrado onde eu pretendo versar sobre o tema epistemicídio mas eu vou falar sobre esse tema a partir de um corpo de uma cara que é Virgínia Bicudo então para isso para tratar da invisibilização sistemática e da negação de populações subalternizadas como produtoras de conhecimento eu utilizo Virgínia Bicudo que era uma mulher negra cientista social psicanalista que se dedicou ao estudo da teoria kleiniana e ajudou também na institucionalização da psicanálise sendo e aí eu falo porque a importância na formação de psicologia ela foi uma divulgadora dos temas atinentes à psicologia que ainda não existia na época dela então a dissertação dela a pesquisa foi de 1941 a 1944 então nós ainda estávamos engatinhando havia um incipiente psicologia brasileira então Virgínia era uma divulgadora desses temas sobre como cuidar de crianças orientações educacionais então minha hipótese é que a psicologia esse terreno eminentemente branco característica que é denunciada pelos estudiosos da branquitude como Lia Schuchman não levou em conta a produção de intelectuais negras e negros representados aqui pela figura de Bicudo que durante a vida embora negra teve que lidar com diversas pressões pelo seu embranquecimento e pós morte teve sua produção invisibilizada na academia essa invisibilização se ampara no que Lucas Veiga chama de não dito que é a possibilidade de se isentar da responsabilização pelas práticas racistas de ontem e de hoje acolhidas no seio da psicologia então uma pergunta que pode surgir é em que ler um pensamento do início do século XX ajuda a psicologia então primeiro ajuda ajuda-nos a ver que já em 1945 na dissertação dela institulada atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo Virgínia apresentava uma mudança de reflexão sobre as relações entre raça cor e classe social que só foi consolidada nos anos 80 e segundo para responsabilizar a psicologia tanto pelo que foi produzido acerca do tema relações raciais como pelas injustiças epistêmicas cometidas contra intelectuais negras e negros em nome do legado colonial por isso que eu utilizo no título do meu texto o verbo encarnar que pode significar tanto fazer-se carne tornar-se humano se referindo aqui ao corpo negro representado por Virgínia quanto dar uma cor avermelhada que remete também ao sangue da violência colonial que Fanon descreve em os condenados da terra então esse termo eu peguei para marcar o manto de pretensão neutralidade da psicologia que na verdade é um revestimento impregnado de brancura que vem a ser segundo Jurandir Freire a brancura um ideal que coloca o branco como belo moral a verdadeira sabedoria científica e essa proposta de responsabilização se liga ao que Lucas Veiga traz quando fala em marcar psicologia em notas para a psicologia preta e o que grada que o lomba traz memórias da plantação onde ela fala sobre responsabilização pelo passado colonial então eu vou fazer uma breve introdução sobre o que foi produzido no tema relações raciais no Brasil tomando a contribuição de Maria Aparecida Bento então nós tivemos o primeiro momento onde dos meados do século XIX até início do século XX tinha engajamento em produzir sobre a temática racial a partir do que era o racismo científico que atribuía uma degeneração no negro e por isso justificava a escravidão um segundo momento no fim do século XX onde uma corrente de estudiosos começou a afirmar que embora não houvesse de fato essa inferioridade da raça haveria uma deformação psicológica causada pela escravidão e depois desse período durante as décadas de 80 e 90 enquanto a parcela da população branca ainda defendia que a escravidão tinha trazido prejuízos à população negra mas nenhum legado do período tinha sido deixado para os brancos isso é base lá para a ideia de branquitude então pesquisadores como Luís Alain Carlos Hasenbal entre outros começaram a testar que disparidades de raça no mercado de trabalho brasileiro se davam não pela herança escravocrata mas pela discriminação e é importante citar então o papel de agência do movimento negro que é visto por Nirmalino Gomes como educador porque a partir do fim dos anos 70 é o movimento negro que traz a centralidade da raça como construção social e ressignifica e politiza o termo então foi o movimento negro que começou a puxar essa linha de relação entre desigualdades sociais e raciais então dentro desse contexto seja assim do protagonista como no período das políticas eugenistas de higiene mental do século XX ou como coadjuvante a psicologia se isentou por muito tempo da sua responsabilidade nas discussões de raça e essa ausência no discurso tem uma implicação na formação portanto na atuação dos psicólogos então o que me tira da inércia para a urgência criadora como propõe Maldonado Torres foi a invisibilização de Virginia Bicudo que a despeito de ter a já citada importância desaparece do campo epistêmico brasileiro em dado momento e esse silenciamento é tomado é visto por Grada Quilomba como um protótipo do colonialismo como um todo ela cita a máscara da escrava Anastácia com o que traz esse silêncio que é imposto de maneira violenta aos corpos negros então uma estratégia possível para retirar essa máscara e sobreviver seria justamente criar um discurso sobre si e a partir da ideia de criar um discurso sobre si nós podemos pensar no que pode um psicólogo fazer com a atual formação dele então trazendo o relato da dissertação de Bicudo eu pergunto como poderia então um psicólogo fazer um manejo em relação a uma pessoa negra em posição social confortável grau de exposição elevado que denuncia diversas vezes que percebeu em olhares em falas ao pé do ouvido que isso era uma questão impeditiva de acesso aos lugares nós poderíamos tratar isso como uma questão que remete à autoestima poderia então um psicólogo menos atento às nuances da colonialidade ler isso como um delírio persecutório então ao escutar dessa mesma pessoa que se sente cansado por ter que ser três vezes mais competente na sua profissão sendo submetidos a testes onde é cobrado mais que seus colegas qual seria a intervenção mais adequada será que com a grade curricular ofertada pelos cursos de psicologia é possível abordar essas questões todas esses relatos estão na produção de uma mulher negra outra produção que eu cito é de Carolina Maria de Jesus onde ela cita três categorias de análise que são os negros tu e negro sim senhor que também é possível de ver no relato de Virgínia Bicudo como o negro mais ou menos o negro que vai ser alguém esse que tem que mimetizar ao máximo as características de pessoas brancas deixando de lado sua cultura seu modo de falar seu jeito o negro que não vale nada então para não recorrer a patologização a qual a psicologia se voltou no passado para explicar relações raciais é necessário inaugurar o discurso que simbolize as pessoas negras dentro da formação em psicologia essa mudança de posição começa pela entrada do pensamento de intelectuais negras e negros nos currículos seja falando de relações raciais ou não porque a produção de intelectuais negros não necessariamente vai versar sobre o tema e continua com a revisitação do que foi produzido sobre relações raciais no campo psicológico inclusive tomando a experiência de estudantes que fazem parte das populações subalternizadas no Brasil essa amostra que é representada pela parcela não branca da população brasileira pessoas que foram deixadas de fora do manto de brancura que ampara os privilégios da branquitude um minuto então eu vou falar sobre o título é desafiando a colonialidade na formação de psicanalistas vou fundamentar a minha apresentação a partir de elementos que estão na tese que escrevi sobre a formação de psicanalistas intitulada sede psicanálise micro e macro política de formação desenvolvi a pesquisa qualitativa principalmente a partir da observação participante com conversas informais e entrevistas semidirigidas na instituição onde faço a formação continuada desde 2007 realizei o doutorado com bolsa da FAPESB no programa de pós-graduação em ciências sociais sob orientação do professor Paulo César Alves que coordena o núcleo de pesquisa EXAS juntamente com outros docentes da UFBA atualmente realizo o estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação estudos interdisciplinares sobre a universidade PPGISU no Instituto de Humanidades Artes e Ciências professor Milton Santos a minha supervisora de pós-doutorado é a professora Sônia Sampaio que coordena o observatório da vida estudantil farei um recorte da tese para interrogar se alguns elementos da história da sede psicanálise podem ser interpretados como uma abertura para desafiar a colonialidade em uma instituição de transmissão de psicanálise ou seja a partir de um olhar que lanço desde o núcleo de estudos das subjetividades e colonialidade no OV retorno à tese a partir de outra posição teórica a sede psicanálise tem mais de 30 anos de existência e nunca se filiou a instituições internacionais destaco essa singularidade na formação de psicanalistas em Salvador trarei para vocês alguns elementos que dizem sobre a formação que se abre para dialogar com diversos saberes inclusive de matrizes indígenas e africanas são elementos que surgiram em mesas de jornadas psicanalíticas especialmente de alguns trabalhos apresentados nas supervisões no livro da sede que comemorou seus 25 anos de existência e a concepção de seu diretor Hélio de Castro sobre a formação do psicanalista em primeiro lugar trago um trecho da tese abre aspas longe de resquícios evolucionistas evito colocar a experiência psicanalítica em Salvador como um fenômeno atrasado na fila da história que começaria supostamente na Europa supor um processo evolutivo ou uma única narrativa histórica é apenas uma estratégia para impor projetos e desqualificar experiências portanto afastamos-nos da ideia de uma forma superior de psicanálise um certo modelo europeu e comparações a posteriores implantações em terras distantes seriam os soteropolitanos por acaso apenas receptores e reprodutores de teorias psicanalíticas europeias ou argentinas há algo além da repetição dos textos de Freud e Lacan na sede respondo chamando a atenção para a capa do livro que comemora seus 25 anos de fundação com a foto a foto da escultura da índia Tupinambá Catarina Paraguaçu uma parte do monumento que guarda a memória do Dor de Júlio na Bahia inaugurado em 1895 com homenagem à luta do povo baiano contra a opressão portuguesa não sei se vocês já observaram de perto essa estátua de bronze ali está uma índia altiva com uma lança na mão direita e o escudo cobrindo parte do tórax desnudo vestes de tecido couro e penas de pássaros sobre Catarina Paraguaçu Hélio de Castro diretor da sede psicanálise escreve no livro dos 25 anos na sede por aqui é sempre questão o ser colonizado seu traço de fogo manifestou-se tal qual Caramuru poupado de ser devorado pelo desejo de uma índia lembremos que o indígena era a maioria e o bispo Sardinha o herói da catequese devorado pelos tupinambás o que queria aquela mulher como Catarina Paraguaçu penso que a sede guarda suas liberdades luta por sua independência ainda que lhe custe escassez de recursos na apresentação do livro Hélio de Castro diz somos uma pequena instituição psicanalítica sem compromissos formais partidários religiosos ou universitários fecha aspas e segue mais adiante abre aspas concordamos em combater escola única para os analistas isto implica em acolher diferenças em indivíduos e grupos o que nos torna responsáveis com o legado freudiano e lacaniano na sua dimensão clínica permeada por uma ética por uma ética a psicanálise é filha europeia de vigorosas e rigorosas tradições de toda a ordem que se atritam do lado de cá herdamos tradições locais com sua complexa rede de símbolos o tradicional e o novo referem-se ao desejo determinado pela vontade influenciado pela cultura fecha aspas então sem filiação a instituições internacionais a sede se faz no caminho da errância como o Hélio gosta de enfatizar ancoram o estudo da psicanálise nas leituras de Freud e Lacan a tradição europeia mas desfrutam da autonomia de elaborar seu próprio programa anual e escolhem eles mesmos os temas que serão debatidos ou discutidos nas jornadas essa liberdade lhes permite convidar diferentes profissionais para discutir temas da atualidade ou que abordam as tradições locais nota-se pelo exame dos documentos que registram as atividades da sede o caminho do diálogo com outros saberes valorizando as raízes culturais da terra atentando para questões da sociedade contemporânea mas sempre norteadas pelas teorias e práticas psicanalíticas por exemplo questões relacionadas à discussão sobre o feminino na ótica da psicanálise podem abrir possibilidades para pensar tanto a posição da mulher negra nos terreiros de candomblé quanto a violência contra a mulher na sociedade brasileira o envelhecimento preconceitos de gênero entre outros temas da contemporaneidade o tema da herança africana foi abordado em 2007 quando foram convidadas três mulheres para compor a mesa intitulada o feminino e a herança africana Isabel Cristina dos Reis uma historiadora que realizava doutorado na Unicamp era uma das pessoas na mesa Valdina Oliveira Pinto professora e uma pessoa muito conhecida em Salvador por sua função religiosa de macota do terreiro Tanuri Jonsara que desde a década de 70 lutava contra a intolerância religiosa e o racismo a terceira componente da mesa foi Tema Neri uma médica com experiência de trabalho em vários países africanos A concepção que fundamentou a atividade trata os saberes com equanimidade e quer aprender com a experiência de cada tradição Sem dúvida há uma valorização da mulher negra e a sede da mostra e seu posicionamento político aliando a teoria psicanalítica para refletir sobre as questões polêmicas da sociedade brasileira A décima jornada comemorativa dos 20 anos da sede ocorreu em 2008 no ano seguinte e teve uma programação com 15 temas Dois deles versaram sobre questões referentes da condição do negro na sociedade Um deles foi E sobre racismo? O que escutamos? O outro era intitulado O Novo Baile Preto e Branco Marília Soares e Rosenidia Oliveira Ambas autoras negras e psicanalistas Uma delas formada em psicologia e a outra em direito A abordagem dos textos foi psicanalítica mas dialogando com outras áreas Os outros membros discutiram questões relativas à educação à família ao adolescente ao envelhecimento e outros temas Volto a me interrogar Esta é uma abertura que desafia a colonialidade? Quando a organização da jornada inclui trabalhos escritos por psicanalistas negras que ali fazem formação e que portanto foram incentivadas a escrever o que lhes inquietava o racismo podemos dizer que a instituição psicanalística está aberta a refletir sobre o racismo? Esta é uma abertura para enfrentar a colonialidade na formação do psicanalista? Penso que sim tematizar abrir espaço incentivar uma escrita que passa pela vivência étnico-racial do profissional em formação é trabalhar na direção de um giro decolonial Essa direção pode ser fomentada pela supervisão clínica pela análise pessoal nos seminários de psicanálise quando a teoria é discutida bem como nas atividades em que o psicanalista expõe os temas que ele mobiliza a escrever Tudo isto faz parte da formação do psicanalista que perpassa sua constituição subjetiva especialmente no processo de sua análise quando poderá acessar o desejo de analista e se interrogar sobre a abertura para trabalhar para trabalhar os nós coloniais que amarram as histórias de vida dos seus pacientes e a sua própria Assim a partir do recorte que fiz hoje embora abordando apenas um aspecto da formação do analista posso finalizar esta curta reflexão afirmando que a formação em psicanálise que desafia a colonialidade precisa no mínimo fomentar a um giro epistêmico decolonial como diz Maldonado Torres ao nos remeter a Frantz Fanon em seu clamor pela criatividade quando abre aspas o condenado pode emergir como questionador pensador teórico e escritor comunicador então para desafiar a colonialidade na formação de psicanalistas precisamos de mais psicanalistas negros e negras e indígenas que escrevam e comuniquem suas produções intelectuais passo agora a palavra a Izumi Fukutani Olá boa tarde eu me chamo Izumi eu sou mestranda do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal da Bahia UFBA psicóloga técnica na pró-reitoria de políticas afirmativas e assuntos estudantis da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB e membro do núcleo de pesquisa subjetividade e colonialidade vinculado ao grupo de pesquisa interinstitucional UFBA UFRB Observatório da Vida Estudantil e gostaria de falar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa ainda em construção e como os estudos sobre a lógica da colonialidade estão sendo importantes para o aprimoramento do meu olhar de pesquisadora sobre o fenômeno do racismo Minha pesquisa é qualitativa e tem como tema a experiência do adoecimento das estudantes universitárias negras Diante disso é oportuno trazer uma breve apresentação do marco teórico utilizado para a construção desta pesquisa e sua justificativa Coulomb ensina que ao ingressar na universidade o estudante recém-chegado se depara com signos códigos e regramentos novos que se referem tanto ao funcionamento institucional quanto à dimensão relacional o funcionamento institucional rege-se por normas de uso manutenção e acesso aos espaços e instâncias que compõem a universidade enquanto as regras de conduta pertinentes à dimensão relacional versam sobre a solidão os referenciais instáveis o anonimato e a paradoxal existência simultânea entre a apreciação do silêncio e as interações sociais segundo Coulomb em meio a dúvidas instabilidade e estranhamento o estudante recém-chegado busca desenvolver estratégias para se familiarizar com a universidade tais como buscar orientação junto à secretaria e aos colegas veteranos conhecer as diretrizes que orientam o curso instruir-se sobre o currículo e suas regras conscientizar-se sobre a importância do tempo e a necessidade de elaborar estratégias para aprendizagem neste sentido é oportuno observar que ao ingressar na universidade o estudante interage com o quarteto instituição de ensino corpo técnico colegas e mais intimamente com saber interação exigente que diuturnamente ocorre nas consultas da secretaria núcleos administrativos departamentos órgãos colegiados salas de aula grupos de estudo e nas relações interpessoais com os funcionários professores e demais colegas simultaneamente à vivência deste processo o estudante também é confrontado com rupturas em seu ambiente familiar modo de vida amigos e rotina escolar segundo os estudos de Neves e Dalgauarondo essas rupturas podem contribuir para a desestabilização social e emocional do estudante já que fragilizam a sua rede de apoio psicossocial acentuando as situações de perdas vivenciadas durante o desenvolvimento humano de igual forma ainda é interessante destacar a exigência da universidade por um perfil de estudante ideal dotado de autonomia social intelectual e afetiva segundo Paivandi assim sendo estar em uma instituição de ensino superior mobiliza o estudante em seus aspectos físico cognitivo social e afetivo tanto em sua chegada quanto ao longo de todo o seu percurso formativo e esta consideração ganha especial contorno de relevância diante da mudança do perfil do estudante universitário de acordo com Vargas em 2003 72.9% dos estudantes universitários declaravam brancos e ocupavam cursos considerados de elevado prestígio social tais como medicina odontologia direito psicologia e arquitetura após uma década a quarta pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das instituições federais de ensino superior brasileiras realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior Andifes registrou que 47.57% dos estudantes universitários se declaravam negros e 45% brancos segundo os estudos de Oliveira e Padovani esta modificação do perfil do estudante universitário deve-se à expansão das políticas públicas destinadas a garantir o acesso ao ensino superior em pesquisa realizada no ano de 2018 a Andifes registrou que 54.6% dos estudantes universitários de atleta até 1,5 salários mínimos e 23.7% dos estudantes apresentam problemas emocionais sendo esta considerada a quarta causa alencada entre 5 que mais afeta o desempenho acadêmico segundo a Andifes 2018 páginas 172 considerando o critério raça-cor os problemas emocionais são mais numerosos em pessoas brancas 26.2% contudo ao somar as categorias preto quilombola 12.9% preto não quilombola 24.7% e pardo 21% fica evidente o universo majoritariamente negro de 58.6% dos estudantes que acusam o impacto de dificuldades emocionais sobre o seu rendimento acadêmico ainda segundo a Andifes considerando o critério raça-cor 14.3% dos estudantes pretos quilombolas 19.6% dos estudantes pretos não quilombolas e 14.9% dos estudantes pardos totalizando 48.8% de estudantes negros sofreram assédio moral por parte de docentes ou seja os negros também se configuram como a maioria entre os discentes vítimas de assédio moral considerando a área de conhecimento a Andifes destaca a área da saúde como sendo aquela na qual o assédio moral mais se destaca com 20.2% com destaque para os cursos de odontologia 26.5% e medicina 24.2% de acordo com a Andifes 83.5% dos estudantes relataram dificuldades emocionais dentre as quais se destacam ansiedade 63.6% desânimo e desmotivação 45.6% ideia de morte 10.8% e pensamento suicida 8.5% é importante registrar que os percentuais de ideia de morte e pensamento suicida acrescentar cresceram 68.8% e 107% respectivamente entre as duas últimas pesquisas realizadas pela Andifes esses dados revelam uma universidade feminina jovem negra e adoecida neste contexto a saúde do estudante é uma questão emergente polissêmica que precisa ser compreendida a partir das interações entre as demandas inerentes ao ensino superior e os aspectos sociais econômicos e pessoais assim sendo é importante trazer a narrativa das estudantes universitárias negras do curso de medicina atendidas pelo serviço de psicologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia sobre suas próprias experiências de adoecimento com a finalidade de identificar os elementos que compõem suas experiências de adoecimento e compreender como a universidade influencia neste processo já que a universidade tem como missão social fomentar o pleno desenvolvimento da pessoa humana considerando o perfil da mostra deste estudo qual seja estudantes universitárias negras do curso de medicina atendidas pelo serviço de psicologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia é importante considerar a possibilidade de ocorrência do fenômeno do racismo em suas narrativas e como este contribui para a experiência do adoecimento da estudante universitária negra assim sendo torna-se necessária a apropriação do conhecimento sobre a lógica da colonialidade para melhor identificar o fenômeno do racismo e assim talvez compreender em alguma extensão a complexidade da experiência do adoecimento da estudante universitária negra obrigada então eu retorno a palavra a Cleveson Dias para que possa formular as questões ok eu gostaria de começar nessa fase nesse momento parabenizando as falas de todas vocês foram falas importantes que construíram bastante esse espaço esse contexto de desafio à colonialidade nos diversos setores então eu fui formulando questões para cada um de vocês ao longo das explanações então eu vou colocar para vocês essas questões e como vocês inclusive já sabem terão aí cada uma três minutos para fazer uma resposta sucinta obviamente cada um de vocês se encontram em processos de elaboração de pesquisa então vamos lá Helder qual a importância do universalismo colonialista para a construção da subjetividade subalterna dos colonos e outrora colonos né essa é uma primeira questão para Helder Maev qual a importância epistêmica da centralidade da raça no contexto da análise que você nos traz a a Vita Ilma qual o papel da comunidade para a formulação das tecnologias de subordinação destacadas na sua abordagem para para Maria Onís então eu pensei aqui né da sua fala como com a perspectiva de conhecimento fundada no intangível do inconsciente como as tecnologias de subordinação oriundas da colonialidade ademais obliteradas neste contexto contribuem para a formação desta dimensão da psique e para e para a exume nessa sua última fala será de fato possível a implementação de medidas administrativas que venham a produzir um impacto positivo na reconstrução das identidades deterioradas de um público específico de uma data de instituição então foram essas as questões formuladas e eu retorno a palavra para Maria Onís então eu vou começar respondendo a você e passo a palavra para os demais a sua pergunta me remete a o conceito de grande outro de Lacan esse grande outro que que é um manancial né social de tradições de conhecimentos e que está portanto absolutamente perpassada pela colonialidade né eu diria eu tenho refletido sobre isso o o nosso grande outro né em geral na sociedade brasileira é racista e nós nos constituímos a partir da linguagem né na relação com esse grande outro né que pode ser nossa família nossos pais nossos professores e então isso absolutamente marca a nossa subjetividade né então é o inconsciente também aí está com as suas marcas racistas e que vão ser expressadas na nossa fala nossa relação com o outro e também poderia dizer em tudo que é da ordem do consciente quando nós falamos o não dito né porque há o dizer né e o dito que está por trás né e muitas vezes marcado pelo inconsciente a própria língua revela isso né quantas frases nós falamos e que essas frases estão marcadas pelo racismo né nossos pensamentos nossas atitudes nossos sonhos né nossos atos falhos então tudo isso revela o racismo é por outro lado podemos também pensar que na formação do psicanalista é muito importante nos darmos cada vez mais conta de que a base da psicanálise são teorias europeias né e que penso e tenho visto isso na sede que é muito importante nos abrirmos para pensar a partir das nossas matrizes culturais né que nos trazem outros mitos não os os mitos né com que Freud Lacan trabalharam por exemplo mas as nossas matrizes né religiosas as nossos as nossas representações né míticas e religiosas e sociais né que podem também nos fazer produzir muito a partir de uma psicanálise que seja nossa também né uma psicanálise que possa trabalhar as nossas questões e enfrentar a colonialidade né então isso é um enfrentamento como nós podemos encontrar em várias outras áreas passo a palavra agora a Hélder tchau tchau Enquanto Helder termina De ajustar algumas questões técnicas Eu passo a palavra A Maeve Então Essa divisão De raça Se deu a partir do modelo eurocêntrico Onde o que se diferenciava dos europeus Era visto como inferior Então a partir do momento Em que independente de gênero Posição social, sexualidade, etc A questão racial usada como critério De exclusão e opressão Ela é prioritária Como o Cleio já nos trouxe em algumas discussões A raça é um princípio organizador da sociedade Então trazendo para o contexto do sub-tema Que eu abordei Centralizar a raça no debate feminista Por exemplo É entender que as mulheres negras Foram e estão excluídas pelas mulheres brancas Por um único motivo Que é a sua cor Então nenhuma discussão Argumento feminista Inclui a raça A raiz do movimento feminista Pelo sufrágio Já mostra a diferença das vivências Não existe Essa de que nós mulheres Sofremos igualmente Porque não sofremos A luta das mulheres brancas Era pautada Na independência do trabalho O que já por si só Nega a história das mulheres negras Que sempre trabalharam Então por que as mulheres negras que sempre trabalharam Não eram livres Essa negação só comprova que não podemos contar com as mulheres brancas Se o centro da nossa dor É a raça Então a gente tem que se aliar com os nossos semelhantes Com os nossos companheiros de raça Então quando por exemplo Tem uma vaga de emprego Para trabalhar com o público E o empregador exige Que a candidata tenha boa aparência e educação De qual boa aparência que ele está se referindo Quem em sua maioria tem o maior grau de escolaridade E mesmo que a mulher negra tenha as mais diversas especializações A seleção racial se mantém E não só sou eu que está sustentando isso Lélia Gonzalez já falava sobre isso Então a raça não pode ser obliterada Uma vez que essa distinção foi criada para oprimir grupos e comunidades Ela virá sempre à frente de qualquer outra discriminação Passo a palavra agora a Hélder Então agora passo a palavra a Vita Ilma Microfone Oi, obrigada Eunice Então o papel da colonialidade Nas lógicas de subordinação que eu trouxe Especificamente o epistemicídio Foi Essa posição de poder Que é legada pela noção de branquitude Uma identidade racial Que ela tem que ficar no campo do não dito Embora se colhe a todos os privilégios Então é branquitude que permite o pensamento De que quem tem raça é o outro Não vou demarcar Porque sou centro, sou a civilização Mas continuando, colhendo todos os privilégios Que não são vistos como um legado Da colonização E daí se sucedem as diversas violências Então Maldonado Torres define A modernidade como a portadora De uma catástrofe metafísica Que afeta a constituição do sujeito No caso dos colonizados Ou condenados Constituir eles como sujeitos fora do tempo Fora do espaço da humanidade Que não se descobrem Mas são descobertos Ao mesmo tempo que suas terras Que não produzem conhecimento Porque eles faltam objetividade E que só seriam dignos de ascender Nessa estrutura de poder Através da assimilação Então nós podemos ver isso Nos relatos que eu trouxe Sobre Carolina Maria de Jesus Sobre Virginia Bicudo Os relatos que ela traz na dissertação dela Mas também na própria biografia de Virginia Quando ela relatou A sensação de estranheza A ser nomeada como negrinha Há quatro anos Ela nunca tinha escutado esse termo em casa Então essa é a mesma estranheza Que foi inocente a ser apontada como negro Isso denota o impacto No olhar do outro Nessa constituição subjetiva Então é justamente isso Que é a colonialidade do ser Então falando sobre a colonialidade do saber Que eu tiro aqui A questão do epistemicídio Que significa que não há Uma objetividade Que alcance O saber Instituído pela modernidade Uma objetividade por parte Do colonizado, lembrando E por fim Também aparece no livro De Carolina Maria de Jesus As reclamações dela Dos interlocutores Sobre essa cultura Que seria inferior Que as pessoas negras Deveriam mimetizar Deveriam imitar Pessoas brancas O máximo Para ter algum sucesso É isso que é a colonialidade do poder Então esses fatores Eles são encadeados E eles são representificados E é por isso Que o processo A colonialidade é Esse reviver Da colonização Que é um processo Que ficou lá Mas nós temos A colonialidade Como a representificação Contemporânea Desse processo Obrigada Passo a palavra A Élder Dando continuidade Sou mencionado Que estava com dificuldade Pelo meu microfone Respondendo a pergunta De Clayson A importância Do universalismo Colonialista Para a construção Da subjetividade Submaterna Dos colonos E outro Hora colonos Eu começo falando Sobre esse universalismo Acho que Em todas as nossas falas Foi explicitamente Apontuado De maneira que Eu vou aqui Descifrar Quem era o colono O colono era aquele indivíduo Que morava Que pertencia A uma colônia Vamos assim dizer E essa subjetividade Subalterna É aquele indivíduo Que se submete A um ideal E só voltando Um pouco ao tempo No contexto histórico Nessa transação De negros Africanos Para América Do Sul Brasil Essa rotura Que houve Essa perca De identidade Sem saber O lugar De onde ia De onde vai Apenas eles Passam a se identificar Apenas pelo comprador Ou pelo seu dono Então Esse universalismo Começa nesse contexto De que os negros Passaram a se subjetivar Apenas dentro desse contexto Ou seja Ele pertence ao Pedro Então Tudo que ele sabe Ou aprendeu Ou pode fazer De certo e errado É tudo que o dono Pedro Possa mandar E foi nesse construto E Trazendo para a nossa atualidade Então Essa subjetividade Subalterna Esse modo de ser De pensar Do sujeito Porque subjetividade É relacionada A esse íntimo do sujeito De pensar E emitir ideias Por que que Hoje As ideias Ficam presas A esse modo de pensar Da coloniedade Né Então Eu posso dizer que Foi necessário Esse universalismo A partir do pressuposto De que o ideal Seria o modelo europeu De ser Se comportar Falar Então Os negros Vindo Do continente africano Então Eles Para serem educados Tinha que ser A base desse ser Do pensamento ocidental Que Tecamente dizendo Que é Pensamento branco Então Assim que A subjetividade Subalterna Dos colonos Ou desses Negros colonizados Passou A se assujeitou A aprendeu A se assujeitar Perante esse Modelo De pensar De ser E de saber Passo a palavra Agora A Izumi Olá Retomando rapidamente A pergunta Será de fato Possível A implementação De medidas Administrativas Que venham a produzir Um impacto Positivo Na reconstrução Das identidades De um público Específico De uma dada Instituição É uma pergunta Que é um verdadeiro Desafio Mas o que eu posso O que eu consigo Responder Sobre ela Hoje Nós temos No Brasil O plano nacional De assistência estudantil Penais E institucionalmente Nós aplicamos Políticas Afirmativas E ações Afirmativas E como Exemplo Da UFRB Um dos nossos Maiores E mais bonitos Eventos É o fórum Fórum Proigualdade Racial No qual Abordamos Temáticas Sobre O que interessa A nossa Comunidade As nossas Necessidades A questão Da beleza Negra Da religiosidade Das religiões De matrizes Africanas Enfim Quando se Fala em Implementação De medidas Administrativas Que de fato Possam produzir O impacto Positivo É uma questão Realmente Muito complexa Porque Formalmente Cientificamente E aí Por favor Perdoem Alguma sombra De positivismo Nessa fala Mas existe Uma grande Escassez De estudos Sobre Especificamente Olhando A questão Da estudante Negra Não é Eu fiz Um levantamento Há pouco tempo Considerando Três grandes Bases De dados E com relação A saúde Mental E estudante Negro Eu consegui Encontrar Por exemplo 43 bons Artigos Consistentes Mas quando Eu coloco Saúde mental E estudante Negro Eu malmente Encontro Dez Artigos Quando Procuramos Sobre Racismo Institucional Também Poucos Artigos Quando Procuramos Sobre Percepção De racismo Que por exemplo Uma equipe técnica Possa ter Poucos estudos Também Então Afirmar Se é possível Eu necessariamente Preciso De uma base De dados Para responder Isso com Alguma segurança Para que não Fique só Ancorado Na minha Opinião Pessoal Eu acredito Que é Possível Sim Ainda mais Pelo trabalho Que nós Desempenhamos Na universidade Atuando Por meio Das políticas Afirmativas Para o sucesso Acadêmico Do estudante Contudo Considerando A especificidade De uma Reconstrução Das identidades Como colocados Na Como colocado Na pergunta Eu acredito Que a universidade Tem um papel Importante Significativo Considerando A sua Missão Social Do desenvolvimento Pleno Da pessoa Humana Mas Isso também Deve estar Fortemente Ancorado Com a Sociedade Não podemos Fazer isso Sozinhos Então É uma Pergunta Muito Desafiadora Muito Complexa E É necessário Sim Muitos estudos Nessa área Para que de fato Com segurança Possamos responder A uma questão Dessa magnitude Então Passo a palavra A Cleifson Dias Que encerrará A nossa mesa Microfone Desculpa Acho que Acho que Eu me emocionei Aqui Eu gostaria De Parabenizar Mais uma vez Pelas respostas Responsáveis Cuidadosas Assim como Foram As minhas Apresentações Tá certo Dizer para vocês Que o desafio Do nosso Lúcleo de estudos É Esse Grão de areia Que a gente consegue Colocar ainda Nesse grande edifício Que é o futuro Da população mundial Já que a gente Acredita Que o alcance Dos estudos Sobre colonialidade Tende a ter Um alcance Mundial Considerando Os efeitos Mesmos Da colonialidade A 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 mundialidade a então é possível uma uma outra mundialidade é possível a gente pensar né estratégias que possam superar o estado de coisas no qual a gente se encontra a gente se encontra nesse momento por exemplo no momento de pandemia né uma pandemia que nos trouxe até aqui não existe absolutamente nada que a gente possa comemorar nesse contexto né diante inclusive das a milhares de mortes a gente já acumula somente no nosso país e muito mais milhares de mortes que a gente acumula no mundo mas a gente pode dizer que as ferramentas para um novo mundo conseguem estar sendo forjadas inclusive nesse contexto né foi assim que nasceu o nosso núcleo de estudos subjetividades e com mundialidade é contra isso contra esse mundo né que escolhe pessoas para morrer que a gente produz que a gente quer produzir então eu queria dizer para vocês que foi muito prazeroso esse tempo que a gente passou junto e eu sinceramente espero que a gente tem a vida longa né vida longa ao núcleo de estudos de estudos subjetividades e formalidade vida longa ao óbvio o fibão frb vida longa a todas de hoje muito obrigado e tenham todos uma boa tarde um bom congresso